Aí, o touro bandido tá ali, ó, esse subiu, tá aí, subiu o morro, ó, os outros tão vindo aí, ó Esse tá subindo agora aqui, ó Vamos ver o outro lá Vamos ver o bagualo ali O vitre subiu e o pratão não conseguiu subir lá, ó O Volvo não deu no couro aquele prata lá Vamos ver se vai dar agora aí, ó O Scania ali Aí o bolão aí, ó Tá vindo o Scania agora lá, vamos ver Não embalar, não sobe mesmo Aí nós temos desde as sete horas da manhã aqui, ó Encalhado aí, mas agora vem o Scania prata lá, ó Vai botando ali Olha a buraqueira aí, ó E agora tá sovado, é só não embala pra subir Olha o bichão aí, olha os pulos que vai dar agora Aí, ó É bem vazio aí, ó Aí Tá vazio também fala Aí vem o carregado lá, ó Se ele não embalou direito, ele vai encaiar aí Olha, não, tá vazio também Vambora Vai atolar vazio também, ó Tá engraçado ainda, bicho Ei Sobe pra cima que ele vai embalar Ele vai subir pra embalar Agora lá vem o pratão O pratão já caiu duas vezes Agora ele vem, ó Ele sobe Ele veio até um pedaço aí Agora ele sobe Tá esperando ali em cima que agora ele sobe Agora ele sobe fogado Agora ele vai, agora ele vai Calma que agora ele vai Lá tá no cerco Tá aí Aí o pratão na vanderéia Será que eu tenho o cabo aqui, mulambo? Ele pegou o caminhão nele Será? Será? Ele vai num lado, num chão do lado Ah, será que é, ó Olha lá Não é o meu bicho Ixi Maria, dá uma errada Não é, sai fora, sai fora ali, ó Dá uma errada Nossa, assim, ó Nossa Meu Deus do li É, eu zuli Pra cara, ó Vai Dois, pra quatro, meu Quase, pô Se não fizer assim, não sobe, meu E ó, aí, ó Opa Calma Calma É Não, mas tu fica ali também Não, mas tu fica um pouquinho mais pra cima Eu nem judiava Aí ali dá um galeio Tá Mas eu subi pela direita Aí não dá pulo Viu? Eu vim pela direita ali Aí não dá pulo É só o serenito Tu só chega ali e joga ali em cima do barranquinho ali, ó Vamos deixar pra trás o resto, ó Vem Não vamos esperar o alemão? O alemãozão tá lá em cima, lá, ó Azulão lá O terceiro agora, lá, ó Ah, não Esse não vem Esse não vai subir pra caramba Não, ali não sobe, ó Esse aí vai trancar ali, ó Engoliu, engoliu Engoliu, senão troca a marcha Ele é dramático, né Aí, ó Isso que tá seco, né Isso que tá seco A pessoa tá Nem olho Ou tá no seu pato, isso aí Ah, vem o brancão embaixo do pau agora, ó Olha o ronco do bicho Olha só Olha os pulos que vai dar Olha a galatinha ali atrás Quer ver agora, ó Olha a galatinha, ó Olha o alemão De bola, alemão De bola Ai, 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 ai Ai, 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 broca Cê cagou Ah, cê cagou, broca E ai, 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 Ainda vai embora. Tá vindo o resto ainda lá, ó. Tem uma Terezona lá em cima também, não sei se vai subir. Vou parar de filmar por aqui e vou gravar o pé também, porque chove mais.